Você já não tem tempo pra me ver Já não encontra a hora pra ligar Longe demais do que imaginei Por que você não dá atenção? Longe demais daquilo que eu pensei Só pra machucar meu coração Ah, dê que seu lugar é aqui Ah, o que você faz por aí Ah, dê que seu amor está aqui Ah, o que você faz por aí Eu estou aqui na solidão Mas eu queria mesmo ser feliz Longe demais do que imaginei Por que você não dá atenção? Longe demais do que imaginei Só pra machucar meu coração Ah, dê que seu lugar é aqui Ah, dê que seu amor está aqui Ah, o que você faz por aí Ah, dê que seu lugar é aqui Ah, o que você faz por aí Ah, dê que seu amor está aqui Ah, dê que seu lugar é aqui